Olá amigos e clientes do Guarani Auto Peças sempre com vocês trazendo novidades pelo melhor preço e aqui vocês vão estar visualizando um pouco da nova loja, da nova sede do Guarani Auto Peças tá certo? então a gente vai fazer um pequeno documentário aqui simples, básico mas pra vocês acompanharem, material na porta pra vocês acompanharem o que está por vir por vocês aí aqui a fabricação de algumas prateleiras tem o serralheiro ali portões de grade whatsapp como sempre tocando Guarani Auto Peças aqui vai ser o lava jato fabricando as grades aqui prateleiras aqui mais outra área nossa serralheira é suficiente dando um joinha pra tela aí tá ocupado, depois ele dá aí ó tá vendo? aqui dentro, negar a luz um pouquinho parte do nosso estoque aqui temos mais gente aqui trabalhando isso aqui tudo em prol de vocês aqui temos o nosso garoto Emerson que tá fazendo as câmeras aí ó dando joia também então vocês vão conhecendo um pouquinho da nova sede e o que eu espero por vocês aí ó tá? vamos usar as pecinhas ali aqui mais peças ó isso tudo pra poder atender vocês aí ó fica até tonta de tanta coisa dafra gente peças dafra pra vocês aqui também ó contêiner pra guardar o óleo tudo bem guardadinho tudo bem com segurança mais peças aqui ó tudo depois vai tá organizado então é isso aí ó a gente tá demorando um pouco mas é pra melhor atender vocês tá certo? então breve breve aí boas notícias estão por vir e é um pouquinho do que tá acontecendo aqui na loja e as transformações que estão ocorrendo agora a gente vai nas caixas d'água agora vai subir aqui em cima pra vocês verem que dá trabalho tá? abrir uma loja montar uma estrutura não é fácil não aí ó mexer no telhado tudo e aqui vai fazer uma outra estrutura isso tudo pelo melhor atender vocês aí no caso então é isso aí gente agora a Nelto Peças mostrando um pouquinho aqui do antes a gente vai fazer um outro vídeo como todos já conhecem o nosso modo aí o antes, o durante e o depois tá certo? eu sou o Wagner responsável pelo Guarani Alto Perto e breve breve vocês vão ter boas notícias aguardem